Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de biologia e o assunto de hoje é sobre a fotossíntese, processo super importante para a vida dos animais e dos vegetais. E a nossa pergunta inicial acompanhe. Como é que a fotossíntese interfere na produção do petróleo? Esse processo importante para a vida dos animais e também dos vegetais, além de ajudar no processo de nutrição, porque através da fotossíntese que o vegetal produz o seu alimento e transfere esse alimento para os animais, ela também colabora como fonte energética, como no caso do petróleo, ajuda na formação do petróleo. Agora, como é que esse processo pode participar da formação do petróleo? É isso que nós vamos conversar durante essa aula, conversarmos sobre todo o processo, como é que ele atua na vida dos seres vivos. Então, observem agora algumas imagens importantes. Temos aí a imagem de uma folha vegetal, a entrada da água, trazida pela raiz até a folha, absorvida pela raiz, chegando até a folha através do cálculo. Na região interna da folha, nós vamos encontrar a célula vegetal. E na célula vegetal, a presença do cloroplasto. Observem que o cloroplasto é formado pela membrana interna e a membrana externa. A região interna do cloroplasto é o estroma. E nós temos aí os tilacoides. Observem essa pilha de estruturas, onde nós vamos encontrar aí a clorofila, pigmento importante para o processo da fotossíntese. Como acabamos de observar? A folha é o principal órgão responsável pela fotossíntese, porque lá nós encontramos os cloroplastos. Nós encontramos a clorofila, pigmento responsável pela absorção da luz. Mas, além da presença da clorofila, o meio ambiente deve estar iluminado. Nós temos que ter a luz para participar desse processo, porque é a luz que vai ajudar na síntese da fotossíntese. Então, para resumirmos todo esse processo, eu gostaria que você acompanhasse a equação da fotossíntese. Então, a equação geral da fotossíntese. Então, para ocorrer o processo, eu tenho que ter a água, H2O, dióxido de carbono ou gás carbônico, que é o CO2, e preciso da luz da clorofila, pigmento verde encontrado nos vegetais, que está presente no cloroplasto. Produzindo, então, C6H12O6, carboidrato, a glicose, produzindo também água e produzindo o oxigênio, que será posteriormente liberado para ser utilizado pelos animais. Então, como acabamos de observar, nós temos que ter luz, clorofila, para realizarmos o processo de síntese, de transformação da água, do dióxido de carbono, em glicose, em carboidrato, que é o alimento básico para os vegetais. E esse carboidrato é que vai dar origem às outras substâncias que também serão necessárias para a vida do vegetal, para o seu crescimento, desenvolvimento e também reprodução. Então, basicamente, o carboidrato é o alimento necessário para a vida dos vegetais. Por isso que os vegetais são considerados seres autótrofos, conseguem produzir o seu próprio alimento. Agora, a fotossíntese é um processo amplo. E para facilitar o entendimento desse processo, eu gostaria que vocês observassem as fases da fotossíntese. Então, nós temos aí o processo dividido em duas etapas. A etapa luminosa, ou fase luminosa, também conhecida como fase fotoquímica. E a etapa escura, ou química, também conhecida como etapa enzimática de todo o processo. Na etapa luminosa, o próprio nome já está dizendo, nós temos aí a presença da luz participando do processo. E essa luz, ela vai ser absorvida pela clorofila, pigmento verde dos vegetais. A clorofila, ela fica excitada em presença da luz, libera a energia. Essa energia liberada pela clorofila, vai ser responsável na formação de um composto energético conhecido como ATP. O que significa ATP? Significa adenosina trifosfato. Na verdade, é a energia que vai ser utilizada pelo vegetal em todos os seus processos. Percebam que o ADP é formado a partir do ADP mais o PI, que é o fosfato ou fósforo iônico. Como nós vimos, nesse processo da fotossíntese, o ATP foi formado por causa da presença da energia luminosa. Então, a energia luminosa é convertida em energia química, que é o ATP. O ATP também é muito conhecido pelos animais, porque ele é uma fonte energética para o nosso metabolismo, para o metabolismo dos seres vivos, de modo geral, tanto os animais como os vegetais. Agora, vamos continuar o nosso processo fotoquímico da fotossíntese. Observem a próxima reação da fotossíntese. Em seguida, nós temos a hidrólise, quebra da água, também conhecida como fotólise. Nessa reação, nós temos a molécula da água sendo quebrada em presença da luz e da clorofila. Essa quebra da molécula da água, essa ionização do hidrogênio, faz com que ocorra a formação de um composto conhecido como NADPH2. E também a formação da água e a liberação do oxigênio. Então, percebam, o hidrogênio, agora, ele vai ser capturado pelo NADPH2, formando um composto estável, que é o NADPH2. Não esqueçam esse composto aí, que ele vai ser utilizado na próxima etapa. Também nós temos aí a formação da água, que vai ser utilizada pela planta, e o oxigênio sendo liberado. Observem essa flechinha, mostrando que o oxigênio gasoso vai ser desprendido, vai ser liberado para o meio ambiente. Então, como nós acabamos de observar, a água é quebrada, a hidrólise da água, também conhecida como fotólise da água. E na quebra da água, nós temos a liberação do oxigênio, e nós temos a formação daquele composto importante, que é o NADPH2. Agora, esses produtos, o NADPH2, o ATP, que é aquela energia produzida, serão utilizados na próxima etapa, que é a etapa química da fotossíntese. Observe a reação principal da etapa química da fotossíntese. Então, agora nós temos a entrada do CO2, reagindo com NADPH2, lembrando que o NADPH2 foi produzido na etapa anterior. E de onde que veio esse oxigênio? Esse oxigênio foi absorvido pela planta, também através das folhas, através dos estômatos, que é uma estrutura presente na folha, que nós vamos conversar nas próximas aulas. E, para ocorrer a reação, eu preciso da energia. Como essa etapa é escura, eu não tenho a luz, mas eu tenho a fonte energética, que é o ATP. Então, o ATP desprende a energia, liberando essa energia para a reação, formando novamente um composto, que é o ADP mais o PI. E a reação do CO2 mais o NADPH2 dá origem ao carboidrato, que vocês estão observando, que é o CH2O, mais a água, e o NADP agora fica livre para a próxima reação. Lembrando que CH2O é a fórmula simplificada dos carboidratos. Se nós multiplicarmos por 6, nós vamos ter a formação da glicose, que é C6H12O6. Então, como nós acabamos de observar, o carboidrato produzido, que pode ser uma glicose, e que posteriormente vai ser transformada em outras substâncias necessárias à vida da planta, passa por um processo mais complexo de desenvolvimento, que nós vamos ver posteriormente. Hoje, o que você tem que lembrar, que é muito importante, que cai muito no vestibular, é o seguinte, a água é quebrada, libera oxigênio. O hidrogênio fica livre, então ele reage com o NADPH2, formando um composto, que vai ser utilizado na próxima etapa, na etapa escura. Como eu não tenho luz, a fonte energética para a etapa escura é o ATP. Agora, eu sei que isso é muito complexo, complicado, e por isso eu preparei uma tabela resumindo as principais etapas e as principais reações da fotossíntese. Essa tabela você não pode esquecer. Observe. Etapa fotoquímica. Então, nós temos a hidrólise, formação do NADPH2 e do ATP. Lembrando que o ATP é uma fonte energética importante para a próxima reação. E o NADPH2 também é uma fonte energética. Nós temos aí a liberação do oxigênio, que posteriormente será muito utilizado pelo vegetal na sua respiração e também será utilizado pelos animais no processo respiratório. Na etapa química, nós temos a absorção do CO2 e a formação do carboidrato, o açúcar, que vai ser utilizado como alimento nos vegetais. Então, a fotossíntese é importante para o vegetal, porque produz o seu alimento, libera o oxigênio, que vai ser utilizado na respiração. Mas, para os animais também a fotossíntese é importante, porque é fonte de alimento. Então, aquele fruto delicioso que nós ingerimos tem o açúcar, que foi produzido pela planta na fotossíntese. Agora, vamos voltar à pergunta inicial. Como é que a fotossíntese interfere na produção do petróleo? Então, nós temos o CO2 atmosférico sendo transformado em matéria orgânica vegetal através da fotossíntese. Lembrando que o vegetal também libera CO2 através da respiração. A matéria orgânica vegetal serve de nutrição para o animal. Então, transformando aquele carbono em matéria orgânica animal. Com a morte do vegetal e a morte do animal, esses restos orgânicos dos animais e dos vegetais serão transformados. Os restos orgânicos vegetais e animais serão transformados através da decomposição em CO2 atmosférico, pelos decompositores. E também serão transformados em combustíveis fósseis, que também através da combustão vai estar liberando o CO2 atmosférico. Então, aquele CO2 utilizado pela planta para produzir os compostos orgânicos vai ser transformado através do processo de decomposição em combustível fóssil, que é o petróleo que nós utilizamos tanto no nosso dia a dia. Muito bem, e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula, pessoal. Até mais!